Boa noite a todos, eu sou o Bruno Cardoso e junto com meus colegas Leonardo Pacheco, que eu disse que ele é Marcos Minhóres, nós fomos orientados pela professora Maria Elayna, do modo de acidente tecnológico, junto ao mentor Marcos Glamp, a solucionar uma demanda vindo da ADAC, que seria o ADAC aplicativo. A justificativa seria auxiliar por meio de um aplicativo ADAC para administrar suas rotas animais e facilitar o acesso entre os associados. O problema seria se, através de um aplicativo, seria possível monitorar melhor e ver a capacidade de ouvir os associados ADAC. A solução proposta seria criar um protótipo de aplicativo, visando a organizar a informação sobre a disponibilidade de animais para abates e rotas de navegamento específicos. Levantar a requisitos para criar o aplicativo solucionado, elaborar diagramas de funcionamento do aplicativo, realizar a prototipagem de telas para a validação do aplicativo, usar testes para a utilizabilidade do aplicativo. Aqui seria a primeira tela no mapa ambiental, sem informações, porém passou pela fruta do decorrer do semestre, onde seria o login do usuário, rota de carregamento, disponibilidade de animais e escala de abate. Bom, boa noite, eu sou o Marcos Vignoles e essas são as nossas primeiras prototipações de tela, da tela inicial, da tela de login e a tela de home, que a gente acabou mudando depois porque a gente não gostou muito da palheta de cores que a gente utilizou. Essas são as nossas primeiras telas também de criação de conta e de esquecer a senha, que a gente mudou pelo mesmo motivo e esse é o logo, o medalhão, que a gente criou em cima de uma foto do Facebook do Alto Ramacor e a gente criou especificamente para botar no aplicativo. Boa noite a todos, meu nome é Filipe e, bom, essas imagens representam a segunda etapa da nossa prototipação de tela. A gente trocou algumas coisas, um design minimalista e botamos imagens relacionadas à pecuária também. Bom, vocês podem ver a tela de criar conta e esqueceu a senha aí. Aqui, a primeira imagem representa o nosso ícone do aplicativo, que é uma ferramenta App Inventor, e essas duas imagens são do aplicativo funcionando já. As telas de criar conta e esqueceu a senha e a tela home também. Boa noite, meu nome é Leonardo. Após nós apresentarmos para a professora demandante, ela pediu que nós focássemos na tela de cadastro. Então, baseados no que foi pedido, nós criamos esse fluxograma em que se o produtor fosse independente, pediria CPF ou RG em um endereço, e se for uma empresa, pediria o CNPJ. E baseados no fluxograma, nós criamos as novas prototipações de tela, onde foram feitas em outra plataforma, por isso o design é diferente, mas tentamos misturar as duas para não perder a essência no final. Aqui, já no aplicativo, na versão final, o usuário selecionaria ser produtor ou empresa, e ele pediria os dados de acordo com o que foi marcado. E já a última tela home, o botão adicionar rota subiu, pois a escala de abate animais disponíveis eram a mesma coisa, dando espaço a mais rotas de carregamento. Por fim, tem um vídeo bem curtinho para mostrar, na criação de uma conta, onde eu selecionei o produtor independente, e após criar a conta, eu fiz um login, e selecionei a rota de carregamento do Camacuã, onde me redirecionou para o Google, e eu pude ver as rotas e o tempo levado até o destino. Muito obrigado a quem nos assistiu até agora, esse foi um projeto muito gratificante para nós, por ser tanto o primeiro aplicativo que nós desenvolvemos do zero, tanto por nós sermos apenas um, digamos que iniciantes no curso. O nosso módulo seria mais para a busca da solução, e nós avançamos o suficiente para termos uma base. Muito obrigado.